a criar três logos em apenas alguns minutos então o primeiro vou criar aqui meu objeto de referência vou criar aqui um plane quadradinho certo já mostrei muitas vezes sobre isso vou deixá-lo aqui abaixo do meu grid e agora vou carregar as imagens então vamos começar com o logo do facebook vamos arrastar o logo do facebook aqui eu vou vim pela vista top tá eu tenho quatro vistas aqui vamos escolher a vista top ou apertar o f3 eo g para subir o grid vamos maximizar essa tela e agora vou começar criando um dos nossos shapes então vamos aqui nos shapes retângulo eu vou criar um retângulo sobre esse box aqui do facebook então vamos criar aqui um retângulo criei um retângulo aqui cobrindo toda a área vocês podem notar aí que ele cobre a área do nosso nosso logotipo certo cobriu toda a área agora quero deixar esse logotipo um pouco transparente eu vou copiar esse objeto aqui através do nosso slot e vou deixá-lo aqui sem transparente vou reduzir a transparência dele um pouco vejam que agora eu consigo ver a linha através do meu shape certo essa linha eu vou converter ela como editable spline vou selecionar todos os vértices dessa linha e vou aplicar uma opção aqui de filetes eu vou aumentar o filetes aqui até que ela crie o arredondamento ideal para minha logo vou deixar aqui nesse cantinho agora vou fazer o mesmo procedimento com o f a letra f nós vamos lá na line eu vou criar aqui um pontinho de line tá vou criar outro pontinho de line aqui vamos criar agora a curva dessa line essa curva vai terminar justamente aqui e veja que eu vou contornando agora o logotipo vou fazendo aqui algumas curvas desse objeto certo fechei o objeto aqui mais uma vez vou fazer mais um objeto veja como é bem simples bem fácil de fazer certo e fechei mais um objeto o que eu tenho agora são três objetos três splines aqui fechados na nossa cena uma duas e três o que eu devo fazer agora juntar as três e fazer o recorte porém o recorte só funciona se uma linha estiver passando entre a outra se elas não estiverem no mesmo alinhamento como acontece nesse caso não vai acontecer o recorte então desde que elas estejam alinhadas tá na mesma posição seja horizontal vertical mas tem que estar alinhadas eu posso juntá-las aqui com a ferramenta tete juntei todas elas certo e agora vamos fazer o recorte com a ferramenta trim então vamos lá no botão trim e eu vou recortar aqui rapidamente então recortei aqui a letra por último vocês devem se recordar muito bem nós temos que juntar porque caso contrário não vai acontecer a extrusão eu posso aplicar o que o extrude que eu não vou ver a minha logo aí aparecendo então voltamos no edi table spline selecionamos tudo e damos um velho para poder concluir a operação e temos a logo do facebook acontecendo aí pra gente certo vou deixar um azul que somente de exemplo pra vocês se eu quiser utilizar essa letra f o que eu posso fazer eu posso puxar aqui uma cópia do meu objeto volta na edição e aqui eu vou deletar esses pontinhos então deletei aqui esses pontos dele ter esses vou converter esses dois pontos aqui aliás nem precisa converter não somente um mesmo vejam que eu deletei os pontinhos mantive uma letra f agora vou aplicar o extrude vou deixar como branco a cor branco e o amount menor podemos posicionar aqui no mesmo local certo e aqui a nossa letra f do facebook ela apareceu temos a logotipo do facebook aqui já criado agora vamos criar a próxima logotipo vou fazer o mesmo resultado vou arrastar a próxima logotipo aqui vamos começar pelo twitter né que é um pouquinho mais fácil notem que twitter ele usa basicamente o mesmo recurso do facebook exceto o passarinho então vamos lá na vista top vou criar aqui o passarinho bem rapidamente tá então vou criar um pontinho aqui uma curva um pontinho vou criar uma curva um pontinho outra curva outro pontinho vejam que bem dinamicamente nós criamos as logos aí não criei essa última curva aqui e mais um pontinho essa aqui é a parte da asa então vou deixar ela aqui praticamente pronta agora vamos fazer o corpo desse pássaro então mesmo recurso vou começar por aqui fazer uma curva vou clicar na ponta aqui do da cauda do passarinho do rabinho do passarinho certo e vou finalizar lá no bico posso terminar aqui na verdade terminar esse bico aqui do passarinho então vamos criar uma curva mais uma curva bem suave outra curva outra curva e para finalizar que agora a cabeça dele vou fazer também aqui algo bem próximo do que eu imagino que dê para fechar aqui para acompanhar o o mouse vejo que eu não consigo acompanhar aqui exatamente com a vista tá é a opção mais clara que existe hoje é o botão e botão e ele vai mais mais rápido tem pessoas que dizem que outros métodos são bem eficazes mas vocês vão notar que acaba que a rolagem por exemplo não tá funcionando no 3ds max então botão e ele acompanha o ponteiro do mouse simplesmente isso se tiver com o mouse aqui no canto ele vai mostrar o canto aqui mesmo procedimento tá ok terminamos isso vamos consertar a nossa linha que tá totalmente fora aqui no peito do passarinho que eu deixei propositalmente agora notem que aquele concerto que eu falei anteriormente sobre a gente editar o nosso nossa line ela cabe nesse momento então vou deixar aqui semi transparente nosso objeto e vou consertar essa line então vamos girar essa line vou reduzir a escala dela até que ela alcança aí a proporção do nosso logotipo alcançou a proporção do logotipo juntamos com a ferramenta e tete e fazemos lá o nosso trem nosso recorte dessa logotipo vamos lá no botão trem mais uma vez recortamos tudo selecionamos os pontinhos e damos um velho para poder soldar tudo por último e não menos importante criamos essa parte arredondada que no canto tá esse box vamos lá no retângulo vou criar um retângulo aqui de fora a converter como edit spline selecionamos os pontinhos de vertex e finalmente aplicamos o filete tá aplicamos o filete vamos juntar com a ferramenta e tete e agora aplicamos o x tools e assim finalizamos vejam que alguma coisa aconteceu que não juntou nosso objeto a então vamos voltar aqui na visualização ou dar mais um novo velho aqui para ver o que pode estar acontecendo agora sim aplica extrude e funcionou o que que havia acontecido o velho ele não havia funcionado tá não não tinha funcionado aqui no nosso caso mesmo procedimento eu quero criar o passarinho agora passarinho de uma cor diferente eu tiro aqui o meu x 2 né volto para a edição do objeto e tiro somente a borda e assim temos a extrusão aí do passarinho vou deixar ele aqui branco e aqui a logo vou deixar aqui numa coloração azul bem clarinho que é o próprio aqui do nosso nosso twitter certo e finalmente chegamos na logo que aparentemente é um pouco mais complicada que a logo da lg então vou abrir aqui a logo da lg tá selecionei essas logos aleatoriamente a gente poder entender um pouco melhor aí como que funciona esse processo vou deixar a logo da lg que sempre transparente também deixar aqui mais ou menos em em 10 10 está bom e agora vamos na vista top sempre lembrando de voltar à vista top primeiro vamos começar criando aqui um círculo vou posicionar o círculo aqui bem ao centro do meu objeto e agora vou trabalhar cópias desse círculo então como que vai ser eu vou dar um ctrl v vou criar uma cópia a essa cópia eu vou reduzir o radius nota que eu não estou movendo essa cópia de lugar tá mais uma vez uma cópia e vou reduzir o radius mais uma vez agora vou criar um retângulo vamos lá na opção retângulo vou criar um retângulo aqui mais um retângulo aqui e por último um retângulo aqui então observem aí vou até aumentar um pouco esse retângulo aquele passe aqui dentro da nossa área e por último vamos criar mais um círculo que é esse pontinho que ao lado então vamos dar um copy e vamos posicionar esse pontinho aqui ao lado e a nossa logo ela meio que está pronta tá temos já um bom adiantamento aí da logo falta recortar essa parte aqui então pra gente poder recortar essa parte vou fazer o mesmo procedimento vou criar aqui uma linha simples então vamos descer aqui uma linha ok procedimento agora é o mesmo vamos unir todos esses objetos então converti o primeiro objeto como edit spline ouvir aqui é e tete vamos juntar todas as linhas tá não deixar nenhuma e sem incluir a nossa operação ou dar um raio nesse objeto vamos ver aqui pela vista top e agora é só seguir falta juntar uma linha como vocês podem ver tá ainda temos que voltar aqui a fazer essa correção vamos juntar essa última linha que eu quase esqueci e agora sim vamos isolar o nosso objeto vista top e vamos lá na nossa ferramenta trim então vamos lá em trim eu vou começar a recortar eu vou começar por aqui recortei uma linha duas três quatro vou recortar aqui cinco seis sete e vamos recortando as linhas até obter o nosso formato final final que é a logo certo por último vamos juntar aqui todos os pontinhos de vertex a ferramenta velhos vamos ver se funcionou direitinho creio que sim agora vamos aplicar o ex-tude vamos ver aqui como que tá ficando a nossa logo aparentemente ficou certinho colocar aqui uma cor mais próximo a cor vermelha e como vocês podem perceber a logo ela tá um pouco quadriculada vocês vão notar que ela está com esses quadrados bem grandes né e aí volta aquele recurso que eu falei lá no início nós temos a operação através dos segmentos eu tenho como aumentar a interpolação da minha spline então voltamos em editei vou spline vou deixar aqui até visível para a gente poder visualizar o resultado final interpolação eu vou colocar aqui 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e assim eu vou multiplicando e vou adicionando mais detalhes a minha logo tá bem pessoal isso aqui serve para qualquer tipo de logotipo e aí surge aquele questionamento tá daniel mas é só logo que eu consigo criar não consigo fazer mais nada além de logotipo não de forma alguma você pode criar n coisas aí que a sua imaginação andar uma coisa por exemplo que vem na minha cabeça agora são grades por exemplo se você quiser que aquelas grades de janela ou de portões mesmo que são utilizados em residência você cria facilmente você pode vir aqui na line criar uma simples linha né através dessa linha você cria as cópias através das cópias você vem aqui na linha e cria por exemplo vou criar um arco vou criar um pequeno arco aqui vou copiar esse arco mais abaixo e através disso aqui você pode fazer aí a sua o seu próprio objeto então vamos juntar esses objetos aqui converter como de table spline vou juntar todos eles vamos unificar que os objetos com a ferramenta trim eu vou recortá-los nós vamos dinamicamente aqui tá então vamos tirar aqui nos recortar as partes que nós não desejamos tirar todos esses pontinhos em volta aqui e agora é só habilitar enable em render e enable em viewport são essas duas opções e criamos aí a nossa grade dá uma grade simples só que essa grade ela pode ser aumentada através do menu thickness você pode aumentar aí o recurso da grade também pode reduzir a quantidade de lados eu vou colocar aqui por exemplo quatro lados no ângulo de 45 graus vamos colocar 445 e aqui temos uma grade bem quadradinho aí a gente poder criar os nossos próximos modelos bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial tá mais um artigo é publicado no nosso site não esqueça de deixar o seu like a sua curtida aí ajudar a divulgar os nossos vídeos inscreva-se no nosso canal e em breve você vai receber mais novidades do nosso site eu deixo enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site gfx total